Oi família 26, e aí galera, passando antes de começar esse videão pra dar um recado pra vocês É agora hein, dia 19 do 5, 26 da Norte, GrauFest meu Tô muito ansioso, nosso primeiro evento 26 da Norte, é isso mesmo Primeiro evento 26 da Norte, vai acontecer na cidade de Ourinhos galera É isso aí galera, meu, vai ser a maior confraternização do interior do grau de rua mano Galera, caramba mano, todo mundo me perguntando como vai ser esse evento Mano, tô muito ansioso também, tão preparando aí pra vocês uma mega festa E todo mundo pergunta, Cássio, qual o valor da entrada? Galera, a entrada vai ser 20 reais por moto ou 20 reais por carro, certo? Vai ter uma pista de grau, pra treinar grau de rua Vamos ter uma parte só pra praticar de manobras, wheelie, e encontro de carro rebaixados Meu, que top hein, é isso aí Vamos ter várias alimentação aí com preços justos, entendeu? Vai ter marmitex, vai ter... Tô sendo bem humilde pra vocês Vai ter crepe, vai ter sorvete, vai ter... Mano, vai ter lanche, vai ter várias coisas lá Pra gente passar um dia inteirinho confraternizando Dia 19 do 5 em Ourinhos, na cidade de Ourinhos, desculpa Certo? Ah, como vai ter espaço pra borrachão de moto, borrachão de carro também Nós conseguimos disponibilizar lá, vai ter um cara, um borracheiro pra dar atenção pra vocês também Certo? Galera, e como é nossa primeira festa 26 da Norte, mano, eu vou fazer um barato louco demais, mano Pra vocês terem uma ideia Ó o estoque de camisa, certo? Vão ser mais de 10 modelos de camiseta por 20 reais É isso mesmo Mais de 10 modelos de camiseta por 20 reais Ó, boné, galera Boné, qualquer modelo, eu vou levar 26 da Norte e várias marcas de primeira linha Por 35 reais, certo? Cordão, os cordão vão ser 5 reais cada um Adesivo, meu, vai ser a coisa de louco 4 adesivo, 10 reais É isso mesmo, galera Aquelas carteirinhas porta documento da 26 da Norte, 5 reais Eu quero que esse evento fique marcado com a galera falar Mano, passei o dia, me diverti, comprei produto 26 da Norte Você tá entendendo? É fazer uma coisa de louco mesmo, mano Protetor de tênis, 5 reais também, galera Meu, vários produtos, 26 da Norte O boné também vai ter de outras marcas Vai tá tudo em promoção pra vocês Pra fazer o dia 26, entendeu? 26 day No primeiro 26 da Norte Grau Fest, certo? E eu espero que seja o primeiro de muitos Quero agradecer todas as cidades que estão aí confirmando presença, mano Agora eu não vou lembrar de todas Mas muita gente Quero agradecer o Gui, mano Gui, mano Gui 80, mano O monstrinho do YouTube Vai tá com a gente lá Várias pessoas tá pra confirmar ainda, youtubers Mas não confirmaram ainda Então só tô dando quem confirmou Que foi o Gui, o pai dele, o Zezão Bauru Então, mano Ele vai tá com a lojinha dele lá Com todos os produtos dele também, tá família? E ó Outra coisa pra vocês Mano Vai ser top demais, mano Você imagine Uma pista de arrancada inteirinha Só pra prática do grau de rua Certo? Uma parte só pra prática de manobras Uma parte pro encontro de carro rebaixado Uma parte pra fritar pneu de moto E uma parte pra fritar pneu de carro Fazer borrachão, hein? Pô, Romano 26 da Norte Grau Fest Tô muito feliz Tô ansioso Conto com a presença de todos vocês Vamos fazer uma grande confraternização Certo, família? Então 19 do 5 Cidade de Ourinhos Vai tá aparecendo agora aqui pra vocês o endereço Certo? Tamo junto, família Família Agora eu vou apresentar pra você Nossos novos modelos de produto Que chegou, hein? Todos esses produtos Já estão disponíveis no nosso site www.26danorte.com.br Ou você pode comprar pelo Whatsapp Também pelos números que tá aparecendo aqui Certo? Mas ó Pelo Whatsapp a gente só consegue fazer É... Enviar um boleto pra você Ou... Ou depósito em conta Certo? E no site fazem até 12 vezes Vamos lá? Vou apresentar os produtos pra vocês Primeiro Essa corte e recorte Top demais essa tá, família Temos elas nessas duas cores aqui, ó A da mão que chegou Nossa, essa tá chapada Azul e preta tem A da placa Mano, essa da placa Eu já peguei uma de cada uma pra mim, mano Achei muito chave Dá uma olhada da placa Olha a verde da placa E acabou de chegar nosso primeiro moletom, galera Nosso primeiro moletom, ó Dá uma olhada Nosso primeiro moletom Camuflado Aqui é bordado, ó Camuflado no preto E no verde Galera Vamos curtir o videão agora Que vai aparecer pra vocês aí, ó E não perca 19 do 5, 26 da Nordicraw Fest Vários desses modelos Vai estar na promoção também, hein São mais de 10 Mais de 10 modelos Na promoção por 20 reais Certo, galera? É isso aí Tamo junto Curta o videão aí Tamo junto, família Fui! Do grau aqui, ó Só que a rapaziada da hora Fazendo a confraternização do grau aqui, ó Mano Tamo aqui, ó Se liga aqui, ó E aí, Paulão Dá um salve aqui, ó E aí? Monstro da Tenerê Rogerinho, monstro Vocês vão ver o grau deles aí Olha ali, ó Esse cara aqui Onde você tá indo? Onde você tá indo? E esse cara aqui, o Magreza? Tamo junto, rapaziada Rapaziada Qual que é o Instagram? Arroba Magreza Segue o Magreza Segue o Magreza Olha o que chegou aqui, ó Segue o Nijão O Canidio não tinha inscrito Se você não é inscrito no canal dele Já se inscreva Tá perdendo, hein Fala no Instagram já, vai O Canidio é o Nijão Segue lá, parceiro Vai dar um treininho Que eu vou dar uma filmada em você Faz uns manobras aqui Que daqui a pouco Eu venho tá assim com vocês Vai lá, faz uns manobras É isso aí que nós podíamos fazer, Nijão Podíamos fazer um Igual o link que você colocou no Instagram Lá, é o bagulho de... Pra quem quiser aprender o grau, né? Aprender o grau Nós podíamos fazer a escola do grau Minha, no caso Demorou então, galera Ó o curso aí O link já tá na primeira descrição do vídeo Comenta aí, então Fica aqui na paz do curso do grau Galera, eu já fiz o curso Você viu, mano? Já tá o link lá Você entra lá Tá no primeiro link da descrição Preciso aprender umas manobras Tem lá pra mim ver também Você é monstro? É monstro É pai do grau Galera, a XJ dele Vocês precisam ver o barulho Não tem no XJ não O barulho Fala o barulho O bagulho vindo Ô, esse cara passou aqui Acho que é mais de 200 por hora Aqui agora, mano Era o barulho mais lindo que tinha, mano Vou filmar ele Deixa eu dar um salve Nos meus parceiros São tudo humildade aqui, ó Salve Qual que é o Instagram? Instagram não tá tendo não Mas tem o Face lá Felipe Alemão, entendeu? Congerinho, qual que é o Instagram? Congerinho Grau Instagram Congerinho Grau YouTube Certo E você, meu parça? Felipe Mais Torã aí, ó E aí, ó Esse cara aqui é uma lenda Que sou fã dele também O Paulão, humildade total E o filho dele Vamos ver as manobras, vai Todo mundo na manobra aí Que você deve desafiar ali Galera O Magreza tá apavorando as manobras, né? Aí, vamos desafiar o Magreza Ralar a mão no chão? Vamos Desafiar a mão no chão? Eu vou desafiar ele na minha garupa Você desafia ele ralar no chão Eu na minha garupa Vai, Magreza Ó, ó Olha ele Ele tá zica demais Zica, ó o mano que tá próximo Ó o parceiro Felipe Alemão aí, ó Aê, chega aí, chega aí Vai ter um desafio pra você, mano Qual que é o desafio? Você vai ter que raspar a mão no chão Será que você consegue? Você tá muito malandro, muito bom Mas depois tem um pra ele, calma O seu tá guardado? Eu duvido você passar aqui Raspando a mão no chão A mão no chão Olha aí, a pôr Olha aí, a pôr Olha aí, a pôr E canidia, canidia Olha aqui o rogerinho, ó Rogerinho Rogerinho na visão Raspou a mão no chão Ixi, já ficou pequeno Pô, caramba Bom, você é louco, é monstro demais Olha lá, olha o zerinho dele Olha o magrovinho, olha o magrovinho Galera, e canidia Canidia, deixa eu falar pra você Mal sabe O magreza que tá vindo por ir Eu vou desafiar ele na minha garupa Será que ele vai ter coragem? Sei não, irmão Eu vou dar um suicida Acho que ele vai ter porque eu mando com ele Então, mãe no RL Ah, não, a gente vai saber, né? E aí, vocês querem ver o magreza no Bob? Na minha garupa? Fica no vídeo, hein? Vamos ver eles aqui, ó Por enquanto eu vou filmar todo mundo no Grau Depois nós vamos ver o que vai acontecer, hein? Aí, agora o magreza vai mandar E aí, Paulo, cadê seu filho que eu quero ver? Edson do Grau Se liga, o moleque tem 13 anos de tenerezão Se liga Se liga, rapa Edson do Grau Ixi, agora os caras vêm de novo aqui O Ianor, Henk, sem as mãos do Rogerinho Olha o magreza, raspou a mão no chão Deu louco Vai, Edson Olha o mano da Cláudia Sério, o Rogerinho tá dominando demais a meia-meia Olha o ex-erinho lindo de meia-meia Se liga Rapaziada Rogerinho Maricorã Humidade total Representando o 25 da noite, hein, pai Olha o Edson agora É Edson Grau, se liga 13 anos 13 anos O pai dele que é o professor, ó Olha, de lá te chamou a tenerezão 13 anos na tenerezão Automático? Nossa, ele... Não, não Olha a alegria do pai 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 Como que é ver seu filho dando piloto automático na sua tenerezão? Esse moleque é foda, da hora, mano Olha a alegria, galera Olha, não tem o filho, mas não deve ter preço Você vê seu filho empinando sua moto fazendo isso, mano Parabéns, Deus abençoe, mano Olha, cara formidável E o moleque anda muito Olha, Rogerinho Rogerinho, manda outro aqui pra nós Vai, Magreza Que manobra você mais gosta de fazer? Ralar a mão no chão Então vai, rala aqui Eu não li, eu quero pegar de perto Aqui, ó E câmera lenta Olha, olha o Edson Vai, Zerinho Zerinho aqui, ó Faz Zerinho aqui, ó O Rogerinho vai mandar um Zerinho aqui agora, família Na cara, na barba A gente fala na barba Ó De meia hora, hein Ó Você é louco, filho Opa Opa Acontece Acontece Ela morreu Morreu no alto, né Mal de XT Mas tem os protetor Tem os protetor Rápido nos ligamentos Que eu acho que a minha tenereca Continuou Corte forte, pra dar sorte Ó o cartão Ó o cartão, bora, bora Eu também tenho os ligamentos Ô, Paulão Paulão, também tem os ligamentos quebrados aqui Então, o meu foi esse tomba aí Apagou, já decolei por cima É Mas graças a Deus Teus ferro, a Teneré A XT tá zero Dá pra arriscar a manobra de novo? Mano, aqui é assim, mano Caiu, levanta e faz de novo É monstro Monstro Vai que vai E aí, Canidia O que você achou aí? Mano, é que é monstro É monstro Não tem como Quando morre no alto Não tem como você pegar Não tem como se pegar Ó, o Magrez aí Mano, um salve pra toda a família 13 da Leste aí Os caras nossos brothers Tá certo, Canidia? Só pra família do 26 da Norte aí Cássio e Ninjão Tão junto Que quebrou só o maria, tipo Tá, vamos ver se ele vai acertar o zero agora Agora ele vai vir na raiva Vai fazer, ó Olha, ele é monstro, ó Ó É monstro, Rogerinho Você é monstro, meu parça Que lindo A meiota no zerinho, hein, galera? E ele falou que já... Olha, vai trovar o guidão Rogerinho, chega aí, chega aí Pra quem não sabe Você foi campeão no Rio de Janeiro No campeonato de grau de rua lá de Xterno, foi? Peguei primeiro lugar Primeiro lugar? Como foi o campeonato? Fala pra nós Bacana, bacana É pessoal lá, muito bacana, ó Parabéns Só a caminhada aqui é longe Vou falar de você Mas valeu a pena Representou a 26 da Norte Rogerinho Você voltou, representou a 26 lá E fechadão Primeiro lugar no campeonato de grau de rua, certo? Como que era lá? Era dividido por categoria? Desliga aí, conversa com nós Explica pra nós Com que categoria lá? 125, 150, 160 200 A minha foi de 500 A 1.200 Pô, que top, mano Dá onda O primeiro lugar com carinha Até amigo meu lá do One Hornet Mas ele falou Mano, o troféu é seu, você merece Top, parabéns, irmão É isso aí, mano Aí, galera Vamos fazer Tô pensando aí Agora vai ter o 26 da Norte Grau Fest dia 19 Em Ourinhos Não percam Você quer aprender grau online No primeiro link do vídeo Aí tem o Tem o O link do curso E vou Tô pensando em organizar um campeonato de grau de rua aqui em São Paulo O que que vocês acham? É, eu vou participar, hein? Vai participar? Você é louco? Minha inscrição já tá na bala, hein? Magreza Vai participar? E aí? Deixa nos comentários aí Se vocês querem campeonato de grau de rua aí Pra nós aí, ó Em São Paulo Vamos fazer um chave? Uma organização? Uma confraternização? Já comenta aí se vocês querem, mano Campeonato de grau de rua Campeonato de grau de rua 26 da Norte Vamos fazer um? Se inscreve aí, mano Vamos? Vai ser top É, Magreza Agora eu vou mandar ela com a sua moto Aí, Linjão Pega essa daí Pega aí, deixa eu ver O que que vai acontecer agora? Agora é grau, pai Ó, Canidia, mano Segue o Magreza Se inscreve no canal do Canidia O que que é agora, Canidia? Ah, vamos ver que não desenrola aí, pai Já assisti J, passei gente Deixa o Canidia Ó, já tá dando 8 minutos de vídeo Eu vou terminar filmando você Se apavorando E vou começar um outro vídeo Galera Não perca Não perca meu próximo vídeo Magreza vai tá nele Eu tenho uma surpresa pra ele Eu tenho uma surpresa Magreza Não tem uma surpresa Ó, Canidia É chave demais Aí, ó Vou no chão Alba, vai embora já Vocês vão embora? É uma nuvem só, galera É uma nuvem só Vamos ficar Tá bom Caramba, mano Galera Tá vindo a chuva Aí, ó Os boné vai colocar na minha mochila Pega a mochila pra eu colocar nas costas Eu vou ir gravando o rolê Eu vou ir gravando aqui, rapa Que nós é ruim Edson, vai tocando na minha moto Eu vou na garupa Vai tocando, né? Nós vai ficar por aqui mesmo Vai sair pra fora, né? Não, é aqui, ó Então vamos lá Nós vai trocando ideia aqui no vídeo Aqui, ó O Edson vai trocar Sem freio da frente, tá? Só não esquece, tá? Tá Dá uma mochila pra eu colocar nas costas Ó o Canidia, mais chave A cara da câmera, olha A cara anda muito A cara anda muito, mano Se liga da meia, ó Ó, ó Olha aí E o suicida E o suicida Calidia alemão Se inscreva no canal Mais chave Olha o Calidia Que domínio, hein? Vou na garupa agora Vai Subi lá pra cima Vamos, vamos ali, ó Vamos lá, segue lá Vamos pra onde nós vamos Fecha aqui, ó Pra me colocar E aí, Edson Você vai dar conta do toque da Katrina? Só tá sem freio da frente, tá? Tá Quer freio da frente ou não? Vai Deixa eu te colocar nas costas E aí, Rafa Eu vou filmando aqui, ó A chuva aqui Mas eu não golei Vamos aí, Rafa Olha lá Deixa eu ficar numa ideia Ó, Edson 13 anos Monstro do Grau Tchau Tchau